Hum, entrou num tópico muito quente, você entrou num tópico muito quente. Oi, oi, tudo bem? Vamos deixar a Keire aqui na escola. E já já nós vamos ter uma conversinha no carro com o pastor Anderson. Ele vai tirar umas dúvidas, vamos ver o que vai dar. Oi Keire, tá com sono Keire? É uma hora da tarde, minha filha, tu acordou às 10. Isso não é horário de ter sono não, meu amor. É horário de estudar, viu? Beijo. Ontem eu estava assistindo um vídeo de algo que está acontecendo hoje nos Estados Unidos e que não vai demorar, com certeza vai acontecer aqui no Brasil também. O presidente Obama fez um discurso onde ele falou que se as escolas não permitissem que uma pessoa homossexual pudesse entrar no banheiro, que ela bem escolhesse, tipo, um rapaz que se sente ser menina, ele queria ir pra um banheiro feminino, ele queria entrar no banheiro feminino. E o Obama falou, o presidente Obama deu a entender, ele não falou com todas as letras, porque é político, né? Ele deu a entender que se as escolas não permitissem isso, ele ia cortar o funding, né? Como é que fala isso em português? A verba, o fundo, né? Das escolas, tipo, do Estado. Eles não iam fornecer isso. Então, isso surgiu maior ao E no Facebook e tal. Muita gente colocando as suas opiniões. E entrou num tópico que um pai falou assim, algo muito interessante, eu achei. Ele falou assim, tudo bem, nada contra os homossexuais. Mas cada um escolhe seu, que ele quer ter um livre-arbítrio, né? A pessoa tem um livre-arbítrio pra decidir seguir aquele princípio ou não, certo? Princípio de conduta bíblica. Porque é bíblico, gente. É bíblico que homem é homem, mulher é mulher, os afeminados não entrarão no reino dos céus. Isso é bíblico. Isso tá escrito. Não tem como a gente questionar o que tá escrito ou o que não tá escrito. Deus ama a todos, sim. Deus ama todo mundo. Deus ama a todos. Isso não é questionável. Mas o que tá escrito, tá escrito. Não adianta a gente ir contra. Então... Isso tá na bíblia e o Falcão falou também na música dele. Então, eu acho assim. Então, eu acho assim. Quanto a esse assunto, o pai levantou um questionamento muito interessante. Ele falou assim, e quanto, e o direito da minha filha? O direito do pudor da minha filha de entrar num banheiro, se sentindo livre, né? Se sentindo assim, nenhum rapaz vai entrar aqui. Porque mesmo que aos olhos daquele rapaz ele seja menina, né? Na mente dele. Eu não me sentiria à vontade ficando, tipo, nesse caso, era num lugar de educação física. Então, as meninas trocam a roupa lá dentro. Eu não ia me sentir à vontade me trocando de roupa em frente a uma pessoa que é um homossexual. Eu tenho muitos amigos homossexuais. Amo eles de coração. São pessoas incríveis. Pessoas do bem. Sabem do meu ponto de vista. Sabem do que eu acredito. Mas isso não nos impede de sermos amigos. Mas eu não trocaria de roupa na frente nenhum deles. Isso é surreal. Vai que ele cai o gene masculino. Sei lá. Eu não me sentiria à vontade. É o meu direito. Então, eu acho... Teve um pai que falou, e eu concordo muito com o ponto de vista dele. Se já que o Obama quer generalizar, faz um banheiro unissex. Faz um locker room, tipo, pra... Porque uma coisa não tem como mudar a anatomia humana. Por mais que a pessoa queira dizer que não, eu sou menina. Sendo que nasceu menino, o corpo dele não vai mudar. Vai ser sempre de menino. E aí pode até mudar, ir gastando alguns milhões aí. Fazendo várias modificações no corpo. Mas a genética, tudo sempre vai ser isso. Ele sempre vai ter que estar tomando remédio. Ele sempre vai ter que estar fazendo algumas alterações. Porque é o que é. E não adianta o homem, por causa de preconceito, querer mudar isso. Falar que não. Ele decidiu que é menina. E ele é menina que não é. No final, ele é menino pro resto da vida dele. E preconceitos à parte. Ele seja o que ele quiser. A vida é dele. Só que ele não pode tentar mudar o que é natureza. O que é natural. O que ele nasceu é e acabou. Na verdade, o homossexual e os homossexuais, eles têm que aceitar isso. Que eles nasceram assim. Eles decidiram ser diferente do que eles quiseram. Mas que eles nasceram assim, eles nasceram assim. É a natureza deles. É a questão de genética, né? Você tem um pipi ali, né? Não é uma anatomia feminina. Tchau, Andressa. Tchau, Andressa. Tchau, Andressa. Então, é um assunto muito, muito delicado. Mas, assim, totalmente fugiu de conduta. Porque isso aqui se tornou mais um que vi por aí. Eu acho que eu vou até transformar isso no que vi por aí. Porque é um assunto polêmico que tá rodando aí nas redes sociais. Que chegou nos Estados Unidos e logo, logo vai chegar nas nossas escolas também. Eu espero que não, né? Eu espero que isso seja um acorde pra todos. Porque isso acaba que se torna invasivo. Porque eu perco os meus direitos. O meu direito de privacidade, certo? Eu não ia querer que a Keira entrasse no mesmo banheiro e, tipo, trocasse de roupa na frente de um menino. Por mais que aquele menino nunca fosse ter um desejo sexual pra com ela, entendeu? Ele nunca fosse despertar aquele desejo pra com a pessoa dela. Mas eu não acho certo. Eu não acho correto. Então... Eu acho que nenhum pai é certo. Nenhum pai normal aceita. Não aceita. Não é a questão de normal, de cabeça normal também. Mas é a questão de normal, de conduta. De entender direitos e deveres do cidadão. Entendeu? Então, eu acho assim... Esse vídeo pode se estender muito mais. A gente pode tratar de outro tópico de conduta. Ontem eu tava assistindo um vídeo do... Do Clodoville no YouTube. Quando ele tava vivo ainda. Eu achei interessante. Porque o Clodoville, todo mundo sabe que ele é... Ele era homossexual. Só que ele fala algo interessante. Ele... Quando... Quando coloca esse assunto pra ele... Primeiro ele começa falando que ele também é. Só que ele fala que ele não concorda com esse ativismo. Com essa... É... É isso que eles tão fazendo. Esse é o e-todo. Porque ele fala... Ele fala algo assim... Ele fala que tem coisas muito mais importantes no Brasil pra gente resolver. E pra gente gastar o dinheiro. Que a gente tem que investir. Como saúde. Como... Né? Todas essas coisas importantes que tem. E as pessoas tão voltando os olhos pra... Pra esses ativismos. Pra... Né? Pra resolver esses problemas que na verdade... Isso é muito... Ele fala... Ele fala claro. Ele fala isso é uma coisa muito pessoal. Pelo menos pra mim. Eu sou... E acabou. Pra mim acabou por aí. Não tem que ficar fazendo... Indo pras ruas. Fazendo protesto. Nada. Eu sou o que sou. Eu sou o que eu decidi ser. E cada um teria que ser assim. Se a pessoa quer ser... Homossexual. Seja. Não tem que ficar procurando aí, né? Porque hoje em dia o problema todo que eu vejo é isso. Não é? É... Porque sempre vai ter. Isso aí sempre teve e sempre vai ter. Só que hoje eles querem direitos a mais. Eles querem... Né? É... Como que fala? Esqueci a palavra. Direitos? Não. Depois você corta isso aí. Tá. Eu vou cortar. Eles querem direitos a mais. Eles querem... É... Ser beneficiado em várias coisas. Isso aí gera custos pro país. E... Só porque eles decidiram ser homossexuais. Só isso. E... E você sabe o que... Né? Teve alguns parlamentares lá que falaram que... Isso gera até um problema maior. Porque facilita. Porque a gente apresentando esse lado sexual pra... Pra criança, né? E pra adolescente. Igual o Obama tá fazendo. Tá falando aí. Gera problemas maiores. Primeiro... Que facilita pro pedófilo isso. Porque... Se a criança gera uma curiosidade mais cedo. Antes da idade dela. Isso eu não tô falando só no sentido de... 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 De homossexualismo. Mas... Também na área sexual. Se ele... Porque é isso que o povo não entende. Vai muito além do que só uma... Uma relação homossexual. Entendeu? É... Se gera essa curiosidade. Esse negócio antes do tempo certo. Aí facilita pro pedófilo. Porque o pedófilo ele vai chegar na criança com mais... A criança já tá curiosa pra saber. Com mais liberdade. A criança já tá curiosa pra saber o que que é isso. Né? O que que é o... A menina vai querer saber o que que é o piu-piu. Né? O menino vai querer saber o que que a menina tem diferente do dele. Né? Mas é mais... É claro que é mais... E essa curiosidade já existe, né? Mas é... É... É muito complicado. Olha... Eu acho assim... É... O vídeo já tá ficando longo. Eu não gosto de vídeos longos. Mas eu acho assim... Que essa conduta nova que quer ser imposta na nossa geração. Ela vai gerar mais problemas do que soluções. É... Eu entendo que a gente vai poder ser muito julgado por homossexu... Pessoas homossexuais e tal. E não é desrespeito. O que a gente tá fazendo aqui não é desrespeito. Nós respeitamos a decisão de vocês. Respeitamos a opinião de vocês. O que a gente... O que eu acho... O que nós desejamos é só que os nossos direitos também sejam respeitados. É... Crie então um banheiro... Aqui no PAC. Crie então um banheiro pra vocês, entendeu? Diferenciado. Mas não imponha que você vai ter que usar o mesmo banheiro que a minha filha ou que o meu filho. Porque eles têm o direito deles. Então essa conduta... Essa nova conduta que quer ser implantada nos nossos dias. Ela não é aceita e não tem como a gente votar a favor disso. E a Bíblia diz que pra nós sermos salvos. Nós temos que obedecer aquilo que tá na palavra. E aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração. E eu acho super importante a gente ler o que a Bíblia diz a respeito disso. Se você quer tanto descobrir... Leia a Bíblia. Eu vou colocar aqui alguns versículos. E eu espero que você seja edificado. Vai ter que rolar mais assuntos sobre isso. Sobre isso, né? Vai ter que rolar mais papos entre nós. Mas por hoje é só, né? Se for falar tudo, a gente vai... Demorar horas. Então vamos dividir isso aqui. Mas eu acho que o Clodo... Clodo viu que era homossexual, falou, resume tudo. Tem coisas muito mais importantes pra se preocupar no país do que com essas coisinhas aí. Isso aí é uma coisa pessoal de cada um. Que é ser, seja. Mas a gente tem coisa mais importante pra se preocupar. E o país tem coisa mais importante pra investir. Então tá, gente. É isso aí. Compartilha, curte. Se você não nos segue, nos segue nas redes sociais. Se inscreva aqui no canal que vai vir muito mais vídeo por aí. Beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho